Aqui na Galo TV News, webcam, Otávio. Otávio, no primeiro tempo, deu pra gente perceber umas novas jogadas suas, você estava com uma ala pela direita, fez um belo lançamento pro Hulk, vem 2024, o Otávio vai trazer pra nós também novos métodos, novas táticas aí no seu futebol, que sempre foi aguerrido, Otávio? Sem dúvida, é muito importante a gente acrescentar na parte ofensiva, principalmente pra desempenho da nossa equipe. A gente precisa continuar fazendo aquilo que a gente vai fazendo bem, defensivamente, e agregar, acrescentar a parte ofensiva, que vai ser muito importante não só pra clube, mas também pro meu estilo de jogo. Obrigadão, Otávio.